Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai resolver essa tabela de nivelamento geométrico. Vamos ver o que significa linha por linha. Na primeira linha a gente tem essa informação, que é a cota do Rn igual a 100. Então vamos marcar aqui no nosso desenho um ponto, ele vai ser o nosso Rn. A cota dele ser igual a 100 significa que a distância desse ponto até um plano de referência. Essa distância em azul é uma distância de 100 metros. Essa linha em vermelho é o solo. Vamos continuar desenhando aqui a tabela, vocês já vão entender. A visada Rn é 2,3 metros. Depois dá uma visada avante de 1,7 metros. Então vamos desenhar essa parte da tabela aqui, por enquanto. Então a gente tem um ponto um pouco mais para cima, que vai ser o nosso ponto 1. Em cima dele é colocada uma régua, aqui também é colocada uma régua em cima do Rn. E aqui é o perfil do nosso terreno. Então aqui é colocado um aparelho de medição. Esse aparelho de medição vai bater aqui na régua. A distância entre o solo vermelho e a leitura da régua vai ser essa a primeira medida, a visada da ré. 2,306. Então vamos anotar esse valor. Que é equivalente a essa medida de leitura. Agora a gente pode achar a altura do instrumento. A altura do instrumento muitas pessoas confundem, que acham que é essa altura aqui. Mas não, não é em relação ao solo, é em relação ao plano de referência. Então a gente tem que fazer a medida do plano de referência até chegar no instrumento. Como vocês podem ver, a altura dessa seta em verde é igual a cota do Rn100 mais a medida ré lida. Então a altura do instrumento aqui é só a gente fazer essa conta. a visada da ré mais a cota. Agora vamos achar o valor da cota no ponto 1. O valor da cota no ponto 1 é a distância do ponto 1 até o plano de referência. Para a gente achar essa distância a gente tem que fazer uma visada na vante aqui. Quando bateu aqui na régua, a gente lê a régua. Se a gente fizer essa leitura, a gente vai achar essa medida. 1,759. Então qual que vai ser a cota 1? É só a gente pegar a altura do instrumento menos a leitura avante. Então a gente pega a altura do instrumento menos a leitura avante intermediária. Deu 100. Agora vamos ver a próxima linha. Depois no ponto 2 dá uma visada avante intermediária. Depois no ponto 3 dá uma visada avante de mudança. Vamos desenhar essas duas partes. Então a gente tem o ponto 2 que está um pouco aqui em cima. Tem o ponto 3 que está aqui em cima. e o terreno continua subindo aqui o perfil. Então nesse ponto 2 a gente vai colocar a régua e no ponto 3 também vai colocar a régua. Agora a gente vai continuar fazendo a leitura. Vai bater aqui no 2 e vai bater no 3. Vamos continuar desenhando esse terreno. Aqui tem o nosso ponto 4. também tem a régua que a gente vai colocar no ponto 4. Se a gente prolongar a leitura ela não vai conseguir chegar na régua do ponto 4. Leitura de avante de mudança porque vai haver a última leitura avante possível. Então vamos colocar agora a cota do ponto 2 que é essa distância do referente até o 2. Ela é nada mais que a altura do instrumento menos a leitura avante em 2. A cota em 3 vai ser a mesma coisa também. Vai ser a altura do instrumento menos a leitura avante em 3. Então aqui eu coloquei as formas a cota vai ser a altura do instrumento menos a visada avante intermediária e a cota do 3 a mesma conta. Sabe que toda vez que tiver uma mudança você vai ter que recalcular a altura do instrumento. A altura do instrumento agora vai ser a visada ré mais a cota anterior. por quê? A gente vai pegar o instrumento e vai colocar entre 3 e 4. E a nova altura do instrumento vai ser a distância do pano de referência até o instrumento. pelo desenho essa distância é igual a cota em 3 mais a leitura de ré em 3. foi a conta que a gente acabou de fazer a cota em 3 que é essa célula mais a leitura ré em 3 que é essa célula pegou a altura do instrumento. Aqui a altura do instrumento continua a mesma Agora vamos calcular a cota do ponto 4 A cota do ponto 4 é a distância do pano de referência até o ponto 4 representada por essa célula em cinza. Essa célula em cinza é igual a essa célula em verde menos a leitura na vante que é igual ao chão até a leitura da régua aqui que vai ser a altura dessa célula em vermelho. Então para a gente achar o comprimento da célula em cinza se a gente pegar a altura do instrumento que é essa célula em verde menos a leitura aqui da vante 4 E assim por diante aí você pode ir preenchendo toda a tabela Aqui teve uma mudança então a gente vai ter que somar A visada da ré mais a cota anterior Agora a gente pode ir preenchendo qual vai ser a cota do ponto 5 vai ser a altura do instrumento vai ser a altura do instrumento menos a ré intermediária cota do ponto 6 essa altura do instrumento menos a visada da vante só que teve uma mudança toda vez que tem mudança a gente tem que calcular a nova altura do instrumento Então qual vai ser a nova altura do instrumento aqui? Vai ser a visada da ré mais a cota anterior A altura do instrumento vai ser a mesma aqui Aqui também vai ser a mesma Com a cota 7 Mais a altura do instrumento menos a visada da vante A cota 8 A altura do instrumento menos a visada da vante mudança Bom, espero que vocês tenham entendido como a gente pode preencher essa tabela do nivelamento geométrico Qualquer dúvida indique nos comentários E até a próxima